Todo ambiente pede música e nesse vídeo eu vou te apresentar a Caixa Atômica, pra você ouvir música até na chuva. Fala pessoal, eu sou o Michael e é muito bom ter você aqui no canal da G-Shield. Bom, a vida precisa de trilha sonora, né? Na verdade a vida é muito melhor com a trilha sonora certa. Seja reunião de família, seja o happy hour, o rolê com a galera, a jogatina, tudo fica melhor com música. Mas deixa eu te falar um negócio aqui, música boa em uma caixinha de abelha é uma falta de respeito. E é por isso que eu vou te apresentar a Caixa Atômica e vou te falar dos diferenciais dela e como que você pode aproveitar o melhor dessa caixa de som aqui. Bora lá abrir esse negócio? Ó, hoje eu trouxe estilete pra não ficar passando aquela vergonha que eu passei no último vídeo. Inclusive se você não assistiu, tem um card aqui pra você assistir o unboxing do nosso Headset Armor. Mas vamos lá abrir essa caixa aqui. Não, abrir na verdade a embalagem da... Você entendeu, né? É pra abrir a embalagem. A embalagem. Nessa caixa. Bom, então eu vou mostrar pra vocês primeiramente, né, como... O que é que vem dentro dessa embalagem. Vem a caixa bonitinha aqui, ó. Tá com bateria. O que mais? O cabo. Muito importante. Pra carregá-la. Veja, eu vou até mostrar aqui de uma vez, ó. As conexões dela. Aqui tem a USB tipo C. Então o cabinho já tá aqui. Pra carregamento dela. E tem também a cordinha pra você, né, amarrar e usar de transporte. Bom. Ah, eu vou precisar da caixa. Vou precisar da caixa porque eu quero falar das especificações dessa maravilha aqui. Primeira coisa é que essa é uma caixa portátil. O que que isso quer dizer? Quer dizer que ela é uma ouvida a bateria. Tcharam! Na verdade, você não precisa estar com ela conectada pra usar ela. Ela tem uma bateria. E pela especificação da caixa. Pela especificação da caixa, tem uma autonomia de até 6 horas. Bom, essa caixa, ela também, ela possui dois alto-falantes. Eu não sei bem aonde está aqui, mas eu sei que fica uma de um lado e uma do outro. Uma embaixo, outra em cima. Uma embaixo, outra em cima. Um desconhecimento histórico seu, Maurício. Mais um pra sua coleção de desconhecimento. Isso dá uma sensação de o som em 360 graus, tá? É uma caixinha de 20 watts de potência. A bateria dela é uma bateria de 2.200 ampere. E por isso que ela vai dar a... 1.000 ampere? Não é ampere. 1.000 ampere. 2.200 mAh. E é por isso que ela te dá uma autonomia de até 6 horas. É ouvindo sua música, né? Seu fã. A Ana gosta. Essa caixa também, ela possui, além da conexão Bluetooth, né? O Bluetooth 5.0. Muito importante frisar isso. E ela possui também, ó, a entrada P2 e também a opção de você colocar um micro SD, tá bom? Então você pode usar essa caixa nessas três configurações, esses três tipos de conexão. Bom, eu vou mostrar pra vocês um tipo de conexão dela. Na verdade, eu vou te falar de um diferencial que essa caixa tem, que é a função TWS. Mas que diabos é a função TWS? Nesse caso, a função TWS, ela vai permitir a gente conectar mais de uma caixa. Então, o que que vai acontecer? Eu vou conectar meu celular nessa caixa, vou colocar a música pra tocar e depois eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou parear uma outra caixa, como eu vou conectar uma outra caixa pra dobrar, no caso, a minha potência, pra dobrar, no caso... Nossa, falei errado, né? Dobrar. Eu vou conectar o meu celular nessa caixa e vou conectar uma outra caixa nessa caixa. A TWS, ela funciona dessa forma. Eu conecto duas caixas pra dobrar minha capacidade e eu posso colocar uma caixa em cada ponto. Bom, mas antes de falar no TWS e antes de te mostrar na prática como que isso funciona, eu quero destacar algumas coisas dessa caixinha. Primeira coisa é, eu já ouvi o som dessa caixa e já percebi que é uma qualidade muito boa. Por isso que isso daqui você já fica longe daquelas caixinhas de abelha que é muito ruim, distorce a música toda, não dá pra entender nada. Essa caixinha, ela tem uma qualidade muito boa, que além dos seus dois alto-falantes, como eu disse, um de cada lado, ela possui também dois subwoofer. Então, dá um grave bem bacana, bem interessante. Dá uma qualidade pra essa música que você vai ouvir, seja qual estilo for que você gostar. Eu curto um rock'n'roll, um blues, um country, enfim, é música boa. O que eu posso destacar também, a construção dela é bem interessante, é bem legal. Ela tem uma borracha aqui, ela é emborrachada. Ela também é a prova d'água, mas isso aí, daqui a pouco a gente fala disso. Aqui é um tecido, então dos dois lados, isso aqui é um tecido. O design dela é bem legal. Ela é bem robusta também, como todos os outros produtos. A G-Shield mostra esse tipo de resistência, esse tipo de robustez. Bom, agora eu vou falar pra vocês como que funciona o TWS. Eu vou mostrar pra vocês como que funciona o TWS. A primeira coisa que eu vou fazer é conectar um device nessa caixinha, pra gente ouvir o som dela. Vocês não vão ter uma percepção tão clara do som dela, da qualidade dela, porque por vídeo é complicado você ter uma percepção exata de como os dispositivos de áudio se comportam, seja fone, seja caixa de som. Mas eu vou tentar passar uma percepção pra você mais ou menos e vou te mostrar como que vai funcionar quando tiver conectada uma caixa à outra, beleza? Bom, vamos lá então. Vou mostrar pra vocês primeiro como que a gente conecta. Vou te mostrar uma caixinha funcionando e depois eu vou ligar a outra caixinha e vou te mostrar as duas funcionando. E aí pra vocês verem essa diferença que vai dar do som das caixinhas, no momento que eu colocar o som de cada uma, eu vou abrir o som da câmera, tá bom? Pra vocês conseguirem perceber essa diferença que vai dar o som, beleza? Então a primeira coisa que você vai fazer é abrir a configuração do Bluetooth, aí é a configuração normal, eu vou fazer aqui naquele da maçã, não vou falar o nome porque eu não sou patrocinado por eles, gostaria, inclusive se alguém tiver vendo esse vídeo vai ser muito bom. Bom, vou colocar agora um blues pra rolar aqui. Já tá funcionando. Bom, a caixinha já tá funcionando. Tô ouvindo aqui meu microfone. Tô pegando. Agora, como eu disse, essa caixa tem a função TWS, então vai ser possível conectar duas caixas. Quando você tiver com as duas caixas, você não vai conectar as duas ao seu celular. Você vai conectar uma delas ao seu celular e a outra caixa você conecta a própria caixa. A outra caixa, no caso. Vocês entenderam, né? Como que isso vai funcionar? Na caixa principal, que é a que tá conectada ao seu celular, você vai apertar o botão de play, que é o botão que vai servir para fazer o pareamento das duas caixas. Antes disso, eu vou ligar a caixa, muito importante. Liguei a segunda caixa, eu vou apertar o play pras duas conectarem. TWS pairing. TWS paired. E as duas caixas agora estão funcionando. O interessante... Deixa eu abaixar. O interessante é o que eu controlo em uma caixa, controlo em outra. Então, se eu aumento o volume nessa caixa... Então, eu posso aumentar ou abaixar o volume das duas caixas de uma mesma caixa, tá? Agora, para você sacar que tá rolando o som nas duas câmeras, eu vou deixar uma aqui. Você vai estar ouvindo ela daqui e com a outra eu vou para outro lugar e vou te mostrar como que é a conectividade dessas duas caixas à distância, beleza? Beleza? Tô com uma caixa ali e agora eu vou para onde que tá a outra caixa. TWS pairing. TWS pairing. TWS pairing. O que é isso? Resumindo, para você fazer a conexão TWS, você vai conectar uma das caixas pelo Bluetooth no seu celular e após fazer a conexão, você aperta o botão de play e você conecta uma caixa à outra. Uma vez conectadas as duas caixas, você pode separá-las e colocar uma em cada ponto do seu ambiente, onde está rolando sua festa, sua reunião, sua jogatina, como eu disse aí no início do vídeo. Bom, já estou encerrando o vídeo, mas antes de acabar ele, eu preciso te falar uma coisa. Essa caixinha, ela é a prova d'água. Ela tem a certificação IPX... não, IPX7 não é, né? IPX7. Ela tem a certificação IPX7. Ela pode ser emergida em até 1 metro por até 30 minutos. Hoje eu não vou mostrar isso para você, mas quem sabe eu posso mostrar em um outro vídeo. Não, mas na verdade eu vou te mostrar isso em um outro vídeo, mas daqui a pouco ele chega, tá beleza? Então, para você não perder esse vídeo, esse teste, pôr à prova essa belezinha aqui, eu vou te pedir para se inscrever no canal, curtir esse vídeo e se você quiser, compartilha com um amigo que tem uma caixinha de abelha e precisa de uma caixa atômica para ouvir música de verdade, para ouvir a trilha sonora boa da vida dele. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes eu quero te convidar para conhecer o nosso Instagram e nos seguir por lá também. Lá a gente tem bastante conteúdo e você pode nos seguir e interagir com a gente no Instagram também. Até a próxima!